É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ó o trem, ó o trenzinho, sai da frente, ó o trem Ó o trenzinho, ó o trenzinho E aí DJ Guina, fala com o trem, fala Aí, é DJ Podolski né, é o bicho papão dos baile É o bicho papão dos baile Fica de 4, 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 fica de 4 Ai, ai, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, ai, ai Fica de 4, fica de 4, fica de 4, ai, ai E a arnavinha vai, e a arnavinha vai Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, ai, ai Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Busanfão Busanfão Joga pro alto Busanfão Tô botando 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 Ela sentando Tô botando 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 Ela sentando Eu tô botando Botando Ela reclamando Que tava chucando Tô botando 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 E ela sentando, eu to botando, botando E ela reclamando que ta machucando Ta machucando, ta machucando, ta machucando E eu to botando, botando, botando E ela sentando Vita de quatro, ai, ai Vita de quatro, ai, ai Vita de quatro, ai, ai E as novinha vai Vita de quatro, ai, ai Vita de quatro, ai, 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 ai E ela sentando, eu to botando, botando e ela relamando que ta machucando Ih, tá machucando, tá machucando, tá machucando E eu to botando, botando e ela relamando que tá machucando